O abraço forte é de uma mãe que lembra do dia em que se deparou com uma situação que ela nunca mais iria esquecer. Dentro de um pano bem enroladinho estava o Fagner, um bebê de apenas seis meses que visivelmente estava muito doente. O estado do bebê comoveu Dona Maria Madalena, que não conteve as lágrimas. Ele bem pequenininho, né? Só tinha a cabeça, os olhos e a barrigona. Estava com deslutrição de alto risco. Aí eu, sem saber, né, assim, que ele já tinha dado a várias pessoas, aí ele disse, eu queria achar uma pessoa para dar a esse menino. Aí mesmo sem condições, eu disse, o senhor quer me dar ele para me cuidar, para ver se ele escapa? Ele disse, já é seu. Na época em que ela adotou aquela criança, Dona Maria Madalena buscou o conselho tutelar aqui em Atalaia. E informou sobre a situação, o que resultou na expedição de uma certidão de nascimento provisória, onde constava apenas o primeiro nome do menino, sem o sobrenome ou informações sobre seus pais e avós biológicos. Durante 21 anos, Fagner nunca teve sua certidão de nascimento e muito menos a adoção reconhecida. Quando precisava dos documentos do filho, Dona Maria Madalena se virava com o que tinha. Um cartão do Bolsa Família e um papel do conselho tutelar. Era assim. E eu não tinha como resistir a ele, porque eu não ia mentir para a justiça, dizer que era meu filho e ia resistir a ele. A família entrou com uma ação na Defensoria Pública do Estado para tentar regularizar a adoção. O caso foi acompanhado pela Defensora Pública Nicole Januzzi de Almeida. A gente admitiu o caso, ouviu essa família e identificou que se tratava de um caso de adoção. O caso dele foi deixado, eu não digo abandonado, mas foi entregue a essa senhora e a esse senhor pelo pai biológico aos seis meses de vida. Então, o pai biológico trabalhava no roçado, na roça dessa mãe adotante. E aí, por questão de emprego, para ganhar sua vida, deixou esse bebezinho com a Dona Madalena, que criou como mãe e, ao final, foi assim reconhecida. O pedido foi acolhido pelo Judiciário em fevereiro. Segundo a juíza Bruna Mendes, a análise do processo foi bastante rápida. O Poder Judiciário, claramente, deferiu esse direito, o direito da filiação, de um nome, dos documentos, que é algo muito importante para que o cidadão possa exercer seu papel na sociedade. Ele saiu todo feliz daqui, ele, a mãe, o pai, porque agora ele está devidamente regularizado com os documentos e vai ser um novo mundo para ele. Ainda bem, espero que muito abençoado. Para a Dona Maria Madalena, a regularização da adoção é hoje motivo de muita emoção. Choro, né? A história da gente foi muito funda, foram muita coisa para contar. Dois dias, uma noite é pouco, né? Por sofrimento, né? E o meu esposo também ficou feliz, né? Feliz. O Fagner aguarda a emissão da documentação. Para ele, o sentimento é de gratidão por Dona Maria Madalena e o pai terem salvo sua vida e dado o amor que ele precisava. Agora, é ir em busca dos outros documentos que estão faltando. Eu estou muito feliz, né? Muito feliz, agradecido também. E por ter tirado o registro, né? Demorou, mas chegou, né? Vou atrás do papai tirar a CPF, né? E os outros também, o título. E seguir em frente, né? A CIDADE NO BRASIL